Crônicas Noturnas Poéticas com a jornalista Fabiana Mingoni no Jornal da Vida. Se o telefone tocar, agora é diferente. Vai trazer boas notícias daqui para frente. Jonas Maciel, músico carioca. Amigos meus, minhas amigas, a boa notícia faz bem todo dia. O dia inteiro no nosso interior, porque vem trazendo alegria, fomentando o verdadeiro amor. A boa notícia é como o tesouro, mesmo sem um mapa perfeito, fornece a pista que vale ouro, em busca do que é bem feito. A boa notícia enriquece a mente, desperta para a cultura da paz, indica como ir sempre em frente. A boa notícia diz que se é capaz, se seguir cada vez mais confiante, o evangelho é o pão que satisfaz. Fabiana Mingoni para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. A boa notícia faz bem todo dia.